Fala nação azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo pra você, trazendo aqui as principais informações do CSA para deixar você, torcedor azulino, muito bem informado sobre as coisas do maior campeão de Alagoas. Olha só rapaziada, Luan não vem mais pro CSA, tá? Luan não vem mais pro CSA, o presidente do clube, Rafael Tenório, em conversa com o Marlon Araújo, afirmou que o atleta não vem mais pro azulão do Mutange. Vamos trazer aqui as explicações dadas a respeito dessa negociação frustrada, digamos assim. Então quero pedir já pra você deixar o like aí pra fortalecer, fundamental, clica no joinha sempre, inscreva-se no canal você que ainda não é inscrito, olha se você tá inscrito, se não tiver inscreva-se. E quero dar um recado aqui da Bet Nacional, a maior casa de apostas do Brasil, com as maiores cotações, você recebe tudo através de Pix, a Bet dos Brasileiros, a Bet do Vini Júnior, o link tá na descrição do vídeo pra você se cadastrar na Bet Nacional. Tá rapaziada, bora que bora. E hoje tem Champions, hoje tem Vini Júnior, Chelsea, Real Madrid, tem Napoli e Mille, enfim, dois jogaços aí da Champions, faz sua fezinha na Bet Nacional através do link que eu deixei na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto. Bom, rapaziada, o sonho de ter o Luan no CSA foi determinado que não aconteceria nesse momento, né? É o seguinte, o CSA, através do Rafael Tenório, comandou essa negociação com o Luan. Vocês vêm acompanhando aqui todos os passos, a evolução da própria negociação aqui, passo a passo, dizendo pra vocês, olha, tá nesse estágio, agora já tá nesse estágio, tá encaminhado, ou seja, bem próximo de fechar. A gente tava atualizando vocês aqui das informações que vinham acontecendo. Só que hoje o Marlon Araújo publicou, que conversou agora há pouco, agora há pouco, com o presidente, e ele falou que as negociações foram encerradas, o Luan não vem mais pro CSA. E disse que os motivos são a negativa do Vinícius, Bergantinho, técnico da equipe, e também agora do executivo de futebol, né? O Daniel Kaminski. Então, é o seguinte, rapaziada, com relação ao Vinícius, eu fico um pouquinho em dúvida, porque, só pra vocês, porque o CSA, o Rafael, negociava com o jogador já há três semanas, há três semanas, e o Vinícius estava aqui. Então, o Vinícius, pelo que eu soube, não era contrário à vinda do Luan. Não, porque eles já tinham buscado informações a respeito da parte física do jogador, questão de salários foram negociados, e não era problema de salário, tá? Falei isso aqui pra vocês, eram outras questões de mudar pra cá, fazer um projeto mais longo com o Luan. Enfim, por isso que o Rafael entrou em cena pra tratar sobre isso. Mas as questões financeiras não eram. E a questão que vem agora, que o Vinícius foi contra, não tinha essa informação, tá? Não tinha essa informação. É uma surpresa, no entanto, pra mim. E eu tendo não acreditar que o Vinícius era contra. Agora, em relação ao executivo de futebol que acabou de chegar, há poucos dias atrás, e ele ponderar que não era uma boa contratação pro CSA, aí sim, aí eu já posso botar uma fezinha nessa versão aí, né? E, inclusive, que o próprio executivo tenha convencido o Vinícius e o Rafael da não possibilidade de trazer esse jogador por risco, questão de riscos e tudo mais, né? Informações até então que nem Rafael, nem a equipe do departamento de futebol do CSA tinham conhecimento e, de repente, o executivo de futebol chega com informações novas e daí muda a cabeça dos caras e os caras desistem da contratação do Luan. Repito pra vocês, o impedimento do Luan não era questão financeira, tá? Não era questão financeira. Fiquem ligados nisso. Mas o fato é que o Luan não vem mais, tá? Aí você me pergunta, Adão, tu era a favor ou contra a vinda do Luan? Eu falei aqui que eu era a favor. Desde que ele estivesse bem fisicamente. Bem fisicamente, o Luan é um jogador tecnicamente muito bom. Ele entrega uma intensidade, basta que pra isso ele esteja, seria o ponto principal. Bem fisicamente, né? Ele tá com alguns problemas familiares? Sim, alguns problemas de ordem psicológicas, enfim, essas informações nós trouxemos aqui pra vocês. Mas eu acho assim que o grande diferencial do Luan é a questão técnica e a questão de intensidade. Basta que pra isso ele esteja bem fisicamente. Compararam até com o Sassá. Ó, o Sassá veio aqui, não deu jeito, enfim, um jogador ruim. Exatamente por isso. O Sassá, tecnicamente, é um jogador horrível. Tecnicamente, ele não sabe nem dominar uma bola. Diferente do Luan. O Luan é um jogador diferente. Agora, pra ele render, precisaria estar bem fisicamente e bem de cabeça. Se essas informações mudaram agora, são novidades. São novidades, principalmente depois da chegada do executivo. Agora, por outro lado, eu acho que o Rafael ponderou aí e deu um voto de confiança no executivo, tá? Um cara profissional, um cara da área. Certamente já deve ter oferecido outros nomes pro Rafael. Olha, não vamos trazer o Luan, mas tem esse aqui que é bom. Esse aqui, esse cara que pode render, tal e tudo mais, enfim. Certamente ele tá com alguma outra carta na manga, né? Quando você rejeita uma contratação, você automaticamente tem que oferecer, botar na mesa nomes melhores do que aquele que o time tava negociando. Então, eu acho isso um lado positivo, a questão do Rafael ponderar com o executivo de futebol uma contratação, né? Apesar de que o Luan traria ganhos pro CSA. Por exemplo, o ganho na questão de mídia, o Luan é um jogador muito conhecido. Isso já é o segundo plano, já é a consequência, tá, rapaziada? Não esqueçam dele, pra vir, precisaria estar bem fisicamente, bem fisicamente, tá? Mas em segundo plano, já uma segunda etapa dos ganhos que o CSA poderia trazer. O ganho técnico, obviamente, na equipe. Não tem nenhum jogador na equipe do CSA no ataque que tenha mais capacidade técnica do que o Luan, por exemplo, né? Então, ele traria, por exemplo, uma publicidade pra equipe, né? O Luan é um jogador que, por exemplo, o adversário já passaria a pensar de um jeito diferente quando fosse enfrentado o CSA, tá? Um jogador que traria uma visibilidade pro torcedor. O torcedor poderia ir a campo, inclusive, pra ver o Luan. É um jogador, um jogador, rapaziada, que jogou, quem não sabe, quem não conhece, tem 32 anos. O Luan jogou em alto nível, altíssimo nível, durante uns seis anos da carreira. Isso não é pouco, né? Jogando as grandes competições internacionais aqui da América do Sul, campeonatos de alta qualidade, entendeu? Ele jogou muito tempo nesse nível, né? Não é um jogador que fez um ano, estourou e... Não, cara, ele jogou muito tempo assim. Então, assim, ele não desaprendeu, obviamente. Porém, tenho que fazer essa consideração, essa apoderação, que o Rafael tá indo também, é muito na ideia de um profissional que ele acabou de contratar. Isso não tem nada de errado também, tá? Desde que pra isso o profissional traga nomes melhores. Então, continuando, ele traria esses ganhos, por exemplo, de venda de ingresso, ele atrairia um público, inclusive, maior, porque ele tem uma mídia grande. É um jogador bem midiático, digo assim, de passagem, por declarações, é um cara que causa mesmo. Então, assim, o CSA deixa de ter isso aí. Mas se a contrapartida do executivo em trazer um outro jogador tem um ganho técnico que supere tudo isso, tudo bem, tudo bem. Agora, precisa ponderar tudo isso que a gente ponderou aqui, tá? Então, eu seria a favor da contratação dele se ele tivesse 100% fisicamente e viesse com a cabeça boa pra CSA, porque teriam outros ganhos pra equipe, tá? Mas é isso, tá nas mãos agora do Departamento de Futebol do CSA mostrar, apresentar novos nomes que venham realmente pra reforçar a equipe. Porque, olha, Robinho, Giovanni e William Oliveira, esses caras não vão render pro CSA esse ano, tá? Eu tô dizendo aqui, o CSA não deve esperar mais pro Giovanni, pro Robinho e pro William Oliveira. Ou tem alguma coisa muito bizarra acontecendo com esses caras, ou o Departamento Médico do CSA tá amador total, cara. Então, alguém tem que se responsabilizar por isso. Mas eu já traria outros reforços pro CSA, porque eu não contaria com esses três jogadores pra uma Série C, mas eu não botava fé de jeito nenhum, cara. Eu não boto fé. Então, tem que contratar. Essa é a realidade do negócio.